E aí, cadê a matéria? Bota a matéria, a matéria não há, vai! Vai! Final de semana movimentado para a polícia em Barras. O ex-presidiário de iniciais ARN de 25 anos, Vulgo Bibi, e um homem não identificado resolveram trocar tiros em um evento no centro de Barras. A polícia conseguiu prender Bibi, com ele um revólver calibre 38, com duas munições deflagradas e quatro intactas. Bibi já tem passagens pela polícia e o outro homem fugiu. Já na localidade Boa Água, entre Barras e Miguel Alves, o jovem Danilo Nunes da Silva, de 27 anos, morreu após ser esfaqueado no sábado 19. Uma equipe do GAVE e da Polícia Militar estiveram no local realizando os primeiros procedimentos. O acusado de cometer o crime, segundo a PM, foi identificado pelas iniciais FCP. A discussão teria acontecido verbalmente durante uma partida de futebol, em que o acusado estava jogando e Danilo era espectador. A discussão continuou em um bar, onde aconteceria uma festa naquela noite. O motivo da briga seria devido ao acusado estar namorando com a ex-companheira de Danilo. A perícia e o Instituto de Medicina Legal, IML, foram acionados para a realização dos procedimentos cabíveis. A FCP fugiu do local e a Polícia Militar está fazendo diligências na tentativa de localizá-lo. De acordo com a nossa equipe, mais ou menos 16 perfurações. Isso vai ficar por conta da Polícia Civil aqui do município, que vai abrir as investigações e verificar qual foi a causa, o motivo desse desentendimento. É negócio de bar, né? Cuidado, cuidado, a morte está rondando aí. Não vamos dar moleza não, gente. A unha morou com a mulher. Ah! Tem negócio aí, né? Tchau! Tchau!